O Tigra é um carro esporte, mas ele é bem confortável, né? Super confortável. Gostoso, confortável, né? É completinho, 16 válvulas. Tá aqui, te esperando na São Paulo. Aliás, vocês têm duas unidades só? Duas unidades a pronta entrega. Duas unidades a pronta entrega. É um carro que tá sendo muito procurado, difícil você encontrar. Então na São Paulo você já sabe que a pronta entrega tem duas, duas unidades. Tá aqui, ó, a chave do Tigra. É só você vir e buscar com o pessoal da São Paulo. Tem facilidade de pagamento, não tem? Facilidade de pagamento é se estamos usados na troca. Troca com troco, aceitamos cartas de crédito, leasing. É só vir, é uma questão de conversar e levar o seu carro. Pode ser o Tigra. Qualquer carro aqui da linha Chevrolet, você pode vir e ficar à vontade. A família Corsa tem todos? Todos. Todos. Inclusive você já tem aqui o 99, né? 99. Corsa Wind 99. Eu quero até dar exemplo de preço pra você, porque agora com a redução da taxa do IPI, ficou mais fácil ainda pra comprar. Ficou mais fácil, mais barato. Esse aqui é o Corsa Wind básico. 99 por 11.700 reais. 11.700 reais. Você viu, já diminuiu, já está te ajudando com a facilidade de troca com troco, se for o caso, né? O troco. Então vale a pena vir e conferir. O Augusto estava me falando também que a Blazer hoje em dia está sendo muito procurada pelas mulheres, né? Exatamente. Muita gente vem comprando. É um carro seguro, um carro grande, né? Dá pra transportar famílias, crianças, né? Essa Blazer é a DLX. DLX 4x4, completa, ar-condicionado, direção hidráulica, motor 6 cilindros. Qual o preço dela? De 46,300 por 43.500 reais. 43.500 reais já com a redução do IPI. Então tá fácil, hein? Pra você vir e comprar o seu carro da linha Chevrolet aqui na São Paulo. De segunda a sexta-feira, das 8 até as 8, sábado das 9 até as 6 e domingo das 10 até as 5 da tarde. Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 2001. 2001, Odisseia no Espaço, ninguém mais vai esquecer esse número. E o telefone qual é? 5508-9861. Ai, a chave do Chevrolet tá aqui, na São Paulo. Vem buscar. E a chave do Chevrolet tá aqui, na São Paulo.